Estudantes de uma instituição de ensino de governador Valadares voltaram para casa campeões. Isso porque eles foram premiados da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica. Alunos e professores valadarenses estão orgulhosos. Estudantes dos cursos técnicos integrados do IFMG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campos, governador Valadares, participaram da 25ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica. A prova consiste em questões mistas, entre elas matemática e física, relacionadas a lançamento de foguete e interação dos astros. Da escola foram 44 inscritos, 11 participações e 5 premiações. Nicolas ficou em primeiro lugar e vai receber a medalha de ouro. Ele conta que estudava todos os dias e estava preparado. Eu estudava todo dia física e matemática, principalmente para vestibular, que eu vou fazer esse ano. Então, eu já estava acostumado com esse tipo de questão. Por isso que eu acho que eu vim muito preparado para a prova e não foi tão difícil assim. Eu estava querendo ver quais eram as provas, porque a Olimpíada é geralmente o conteúdo mais difícil e que pode ajudar muito quando você for fazer um vestibular. O professor de Física, Rodrigo Marques, teve um papel fundamental. Ele sempre incentivou os alunos e deu o direcionamento necessário para os estudos. O que a gente faz é um direcionamento de alguns vídeos estruturados pela própria coordenação nacional, no que diz respeito aos vários temas que caem na prova, às sugestões de respostas de provas anteriores, porque muito da preparação é feita pelo próprio estudante, porque eles já gostam do tema. Então, eles leem sobre, leem muito sobre. E quando a gente faz esse direcionamento com esses vídeos ou com o material em geral do site da OBA, eles acabam organizando, estruturando isso e, via de regra, se preparam automaticamente para a prova. A prova foi realizada em maio, mas os resultados saíram recentemente. As medalhas ainda não chegaram, mas como prêmio de participação, a instituição recebeu um telescópio. O professor enfatiza que o instrumento será muito bem aproveitado. A escola, inclusive, foi, durante a pandemia, por ter participado, todas as escolas públicas que participaram, ganharam o Galileoscópio, como um incentivo maior e uma forma de, a própria OBA, isso não da escola em si, mas a própria coordenação nacional, entender a importância do estudante de participar de cada uma das Olimpíadas que existem no país, seja de astronomia, de geografia, de história, de português, de física. O telescópio está aí para olhar para as estrelas, para olhar para os astros. E eles vão brincar e vão se divertir bastante. E, muito provavelmente, vocês vão estar aqui para ver crateras de lua, né, de Saturno com a gente. Quem também participou da Olimpíada e vai receber a medalha de prata é Marina. A aluna do terceiro ano explica que estuda em cada oportunidade, seja em casa ou no intervalo das aulas. Ela está orgulhosa com o resultado. Uma semana antes eu já entrei no site, que eles disponibilizam todas as provas anteriores, e eu fui refazendo, e à medida que tinha intervalo entre as aulas, no meu tempo livre, eu pegava umas questões, fazia para poder ir treinando. Eu me sinto muito orgulhosa, mas ao mesmo tempo eu gostaria muito que tivesse outras garotas aqui do meu lado. O professor também está muito feliz com o desempenho dos estudantes. A gente fica muito feliz, né, muito satisfeito, porque, principalmente sendo escola pública, e esses estudantes tendo uma carga horária elevada ao longo do dia, chegam aqui às sete da manhã, saem cinco e pouca da tarde, então é até difícil encontrar uma janela para participar de algo que seja fora do propedeutico da escola, da matemática, do português, da geografia, da física. Então a gente fica muito satisfeito quando um grupo de estudantes se engajam e ir até o final, e principalmente porque a gente não quer saber se vamos ganhar ou não ganhar. E eles vêm com esse perfil, eles vêm para participar.